João Só, bom dia. Bom dia. Tu és um artista com mais de 10 anos. Aliás, vais completar agora 10 anos. O meu primeiro disco faz 10 anos em Outubro. O teu primeiro disco faz 10 anos em Outubro. Então deixa-me pedir-te perguntar-te uma dica sobre longevidade neste meio musical. Olha, eu acho que é um bocadinho um lugar comum, mas é a verdade. Ou seja, eu sempre fiz o que gosto, tive alguma sorte porque as minhas canções foram sendo aceites pelo público e pelas rádios e tenho sempre um caminho a par e passo com concertos e com rádios, mas foi sempre porque cantei o que me apetecia. E acho que as pessoas sentem isso. Ou seja, se tens um produto muito pensado e estruturado a coisa até pode funcionar durante um tempo, mas eu acho que acaba sempre por ganhar os produtos que são genuínos. Mesmo que às vezes há coisas que tu vês e pensas, isso não pode ser. E acaba por ser. Ou seja, aquilo é mesmo assim, tipo... Porque é sem ser, não é? Os tipos que estão nas boysbunds, a sério, gostam de estar nas boysbunds, a sério. Aquilo tem que ser, mano. Claro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí